Hoje tudo é festa com Xuxa no mundo da imaginação, você vai se divertir com Atchim e Espirro, cantar juntinho com Tato do grupo Fala Mansa, dar boas risadas com as trapalhadas da bruxa Queca e curtir uma incrível historinha, os músicos de Bremen. Hoje, nove e meia da manhã, tem Xuxa no mundo da imaginação.